Oi, minhas-vindas! Hoje nós vamos pra cozinha. Eu decidi fazer um bolo de banana. Eu não sou muito fã de banana, mas eu fiz esse bolo uma vez pra minha irmã, que ela pediu. E eu amei, tá? O bolo ficou muito gostoso. Então eu vou fazer hoje pela segunda vez e vou mostrar pra vocês. Eu tô aqui na dúvida se eu mostro a janta também ou não. Mas eu acho que eu vou mostrar, nem que seja um pouquinho. Eu já tirei a mistura também e eu tô aqui agora separando os ingredientes que eu vou usar no bolo. A receita já tá aqui que eu anotei. Os ingredientes eu já peguei. Eu já falo pra vocês, tá? A quantidade de cada um. Aí eu peguei o liquidificador que vamos usar e aqui é a forma que eu vou usar. Eu achei essa forma no armário, mas eu acho que não é minha. Eu não sei se é minha ou não. Se for de alguém que tá assistindo esse vídeo, você me fale, tá? Se for da minha família. Gente, eu não sei se é minha, mas tá. Aqui tá a mistura que eu tirei, que eu vou fazer na janta. Tá descongelando. Aqui está a minha água que eu preciso beber, né? Eu vou colocar os ingredientes nos potinhos pra facilitar a nossa vida, ó. Vou pegar todos esses potes e vou colocar a quantidade certinha já nos potinhos. Hoje é segunda-feira, né? E o dia tá muito propício pra um bolo de banana. Olha o tempo como que tá. Vou até mostrar pra vocês. Olha isso. Chuva, nublado. E não sei se vocês perceberam, mas eu tô de cabelo molhado. Camiseta do Gustavo. E já tô com a boca cheia d'água, imaginando esse bolo saindo quentinho do forno. Separei tudo aqui e vou falar pra vocês, então, a quantidade de cada ingrediente, tá? Essa é a hora pra vocês anotarem. Ó, farinha de trigo são três xícaras, de açúcar são duas xícaras, uma colher de fermento, três ovos inteiros, o leite é uma xícara e o óleo é quase uma xícara. É um pouquinho pra baixo de uma xícara. E todas as medidas eu usei esse copo aqui, tá? Então, eu usei essa parte aqui, ó, de xícara e, ó, o de óleo tá quase num, tá vendo? E depois também vou usar um pouquinho de canela pra dar um gostinho. Mas eu vou começar pela calda, tá? Eu vou usar duas xícaras de açúcar. Eu já vou picar as bananas aqui na tábua e de banana eu vou usar duas pra massa do bolo e pra parte de cima do bolo, junto com a calda, eu vou usar três, tá? E eu vou picar de maneiras diferentes, já mostro pra vocês. Essa banana é a prata, tá? Vocês podem usar outras, só tem que tá bem madurinha. As bananas que vão na parte de cima do bolo, eu ia picar em fatia. Só que, gente, é muito difícil picar em fatia e sair inteira. Da outra vez que eu fiz o bolo, eu piquei em fatia, mas eu lembro que quebrou tudo. Aí, ó, tava começando e, ó, já desisti. Então, eu cortei em rodela. Eu acrescentei mais uma banana. Então, aqui tem quatro bananas. E pra massa não pode passar de duas, porque senão fica pesada a massa. Então, aqui tem quatro. Pode ser de quatro a seis bananas. Vai ver de conforme o tamanho da sua forma. Eu acho que vai dar esse tanto pra essa forma. Terminei de picar, piquei nesse tamanho mais ou menos. Agora, eu vou pra calda, tá? Que eu tenho que fazê-la primeiro do que a massa. Aí, pra calda, eu vou jogar as duas xícaras de açúcar. E vou mexendo até o açúcar derreter e virar um caramelo. Tem gente que, pra fazer essa calda, é colocar água depois, tá? Só que eu já tentei algumas vezes e nunca dá certo. Já vi vários tutoriais e nunca dá certo. Então, eu só derreto o açúcar e pronto. Essa é a calda. Pra quem nunca viu, olha como que é o açúcar derretendo. Ó, tá vendo? Faz essas pedrinhas e depois vira a calda. Aí, tem que mexer aqui, ó, sem parar. Eu joguei a calda logo quando eu desliguei o fogo, porque senão ela endurece, tá? Aí, agora, eu vou vir com as bananas, que eu cortei em rodelas. E vou colocando aqui, ó, por cima da calda. Terminando. Tá ficando bonito, hein? E, ó, tem bastante ainda. Eu fiquei com medo de não dar. Vou fazer a massa. Eu vou usar o liquidificador, mas vocês podem usar a batedeira, quem tiver, tá? É que eu não tenho. Então, vai assim mesmo. Vou começar com os três ovos, açúcar e o óleo. Vou bater esses três primeiro, até ficar homogêneo. Eu vou vir com a farinha de trigo. Sabia que isso ia acontecer. Vou colocar o leite. E vou bater tudo de novo. O fermento e a banana, eu não bato aqui, tá? Depois, eu só vou jogar e mexer mesmo com uma colher. O que aconteceu? Eu coloquei a farinha de trigo de uma vez só. E como é no liquidificador, é... tipo, ficou duro. Não ia mais, sabe? Na batedeira, é pra dar certo. Porque o vídeo que eu assistia era na batedeira. E ela colocava de uma vez só e dava certo. Então, no liquidificador, você tem que ir colocando a farinha aos poucos, tá? Como eu coloquei tudo de uma vez, eu tive que colocar mais leite pra voltar, tá? A massa. E a gente vai ver se vai dar certo no final. Mas assim, ó. Em nome de Jesus. Toda receita que eu passo, no meio eu tenho que orar pra Deus me ajudar. Vamos continuar como se nada tivesse acontecido. Olha só, minha colher toda lambuzada. Deixa eu trocar. Vou colocar o fermento e as bananas picadinhas. Eu pré-aqueci o forno 15 minutos em 200 graus, tá? Já deu o tempo. Agora eu vou jogar a massa aqui e vou levar pro forno. Aí vai continuar em 200 graus e vai assar por 55 minutos, o esperado, né? Às vezes fica mais. Eu vou colocando o garfo e testando. E queria falar uma coisa muito importante. Eu acabei esquecendo. A receita são duas xícaras de açúcar na massa, né? Mas podem colocar uma xícara só, tá? Porque esse bolo, ele ficou muito doce da última vez. Porque vai muito açúcar. Então na massa podem colocar uma xícara só sucessão. A não ser que você seja muito formiguinho e goste de muito doce. Aí faz com duas. Olha o tanto de massa que deu. Eu tô até vendo. Vai sair bolo pra fora, vai crescer até não dar mais. Vou aproveitar pra mostrar pra vocês nesse vídeo a cesta básica que a gente ganha do serviço, tá? Quando eu gravo vídeo de despesa do mês no mercado, um monte de gente pergunta, mas vocês não comem arroz, feijão? Porque a gente não compra nada, né? E é por isso, ó, olha o tanto de coisa que vem nessas cestas. Ó, tem dois arroz, dois óleos, dois macarrão, vem açúcar, sal, vem farinha, vem três feijão, vem um monte de coisa. Eu nem sei falar tudo que vem. Ó, molho de tomate, maionese, ervilha e por aí vai. E vocês pediram, né, pra eu mostrar a cesta básica. Então, está aqui. Tanto que a gente nem come tudo isso, viu? A gente pega algumas coisas e dá o resto. E tem meses que a gente nem chega a abrir ela, porque, olha, dois pacotes de arroz vem muita coisa, entendeu? É pra uma família grande. Vou começar a janta. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar a carne de panela na pressão, tá? Porque vai demorar um pouquinho. Aí depois eu continuo o resto. Vou colocar uma cebola na carne. Coloquei um pouco de óleo na panela, aí ele já aqueceu até demais. E vou jogar a cebola agora. Eu piquei ela em tamanho grande assim mesmo, tá? Porque eu quis. Eu triturei três dentes de alho aqui nesse moedorzinho. Acabei de jogar a carne, ó, com a cebola. Agora vou dar uma seladinha nela. E já vou jogar o alho que eu triturei. Ó, que vai dar um sabor. Ó, o tanto de alho. Já vou temperar. Os temperos que eu vou usar vai ser sal. Coloral, que é o que vai dar cor, né, no molho. Eita, eu coloquei bastante. Chimichurri. Vou colocar um pouquinho. E esse temperinho aqui, que é alho, cebola e salsa. Eu coloco um tanto bom, porque depois vem bastante água, né? Aí vem a batata também. Por isso que eu temperei bem. Acabei de colocar água. Coloquei uns dois dedos pra cima da carne. Aí já vou tampar agora pra colocar na pressão. Aí vai uns 30 minutos. Aí aqui já tem o alho e a cebola, que eu triturei. Eu vou usar no arroz e no feijão. O arroz eu já lavei, ó. O feijão tá aqui. Eu congelo, tá? Olha como que ele fica. Eu congelo sem temperar. Aí vou fazer ele. Tempero na hora. E ali tem duas cenouras, que eu vou descascar e cortar. Pra colocar na carne de panela. E cenoura, eu não tô muito fã, tá? Então eu não coloco. Tô correndo aqui, porque ficou tarde, sabe? Demorou bastante o bolo. Ó, acabei de colocar o feijão. E eu já tirei o nosso bolo do forno. Vocês estão preparadas? Ó. Tcharam! Olha só. Eu tava com medo dele crescer muito. Sai tudo pra fora. Mas, ó, cresceu na medida certa. Tá douradinho. Eu já passei a faca toda em volta dele, pra depois sair mais fácil. Eu fico orgulhosa quando dá certo, porque no meio sempre dá errado, né? Aí no final, quando dá certo, eu dou valor. Vou picar um pouco de pepino pra acompanhar. O feijão já desmanchou. Agora eu vou temperar. Ó, vou colocar uma folhinha de ouro. Ó, uma folhinha. Aí eu vou temperar com sal. Páprica doce. Que eu vei e achei que ficou bem gostoso. E pimenta do reino. Só um pouquinho. Pronto. Agora eu vou mexer. Ah, porque eu gostoso também colocar um pouquinho de tempero baiano. Acho que eu vou colocar. Eu coloco bastante tempero, tá? Mas é bem sofrido de cada um, entendeu? E fica uma delícia. Ó, a cor do feijão nem mudou, tá vendo? Tirei a pressão da panela. E agora que eu joguei as batatas. Antes, eu colocava as batatas na pressão também. Eu até fiz um vídeo aqui no canal. E aí elas desmancharam. Desmancharam. Agora eu coloco depois. E vou deixar elas cozinharem agora. Eu coloquei bastante água, tá vendo? E a carne num boto. Vou deixar engrossar um pouquinho. Uma coisa que eu faço é colocar pimenta do reino no pepino. Gente, fica muito bom. Dá um gostinho incrível. Experimentem aí na casa de vocês. Deixa eu mexer agora. Coloquei sal, vinagre e azeite. Nossa, fica muito bom. A minha família faz até de aperitivo, sabe? Vou até comer agora, puro. Agora é a hora da verdade. Eu tô com medo da calda ter ficado dura já. Tchanam. Pesado, Gustavo. Gente do céu. Ai, Jesus. Olha que é a verdade. Nossa. Bate, bate de cima. Gente, eu gritei de felicidade. Deu certo. Essas bananinhas que ficam aqui, ó. É normal, tá? Eu vou colocá-las de volta. Mas olha isso aqui. Uhul! Pra finalizar, eu vou jogar a canela em pó. Nossa, joguei muito. Que vai dar o gostinho. Nossa, eu devia ter tirado foto antes. A gente tá tão desesperado de fome, que olha aqui. O Gustavo tá colocando comida já. Aí tá bolo com comida. Mas, ó, o meu feijãozinho, o arroz e a carne de panela. Ficou assim, ó, os pratinhos. Parti o bolo. Olha como que ficou por dentro. Ficou bem macio. Muito bom. Hum, já vai ficar bom bem pouquinho. Gostou? Uhul. Já são 11 horas. Acabei de secar meu cabelo. O Gustavo limpou toda a cozinha. Tá até apagada a luz já. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém fizer o bolo, me marca lá no Instagram, que eu sempre reposto. E não ficou tão doce, viu? Aí fica a critério de vocês colocar uma xícara ou duas de açúcar no bolo. Quem gostou do vídeo, curte aí, que é pra eu saber. Se inscrevam no canal, quem não é inscrito. E me sigam lá no Instagram, que eu vou deixar passando aí na tela. E o link na descrição, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.